A comunidade de Cana Fístula precisava de uma unidade básica de saúde a contento, era muito apertadinha, não tinha espaço para absolutamente nada, as pessoas trabalhavam com muita precariedade, muita insalubridade. E agora com essa unidade básica de saúde, que comporta quatro equipes, é bastante espaçosa, com espaço físico adequado às necessidades de uma unidade básica de saúde, nós vamos poder fazer um melhor trabalho para a comunidade, essa comunidade merece. Então a gente vai trabalhando assim, nesses 97 anos, como estamos fazendo em outros bairros, para a gente poder fazer de Arapiraca um lugar melhor para viver. A comunidade está toda feliz, comemorando a entrega dessa unidade. Depois de oito anos, a nossa comunidade está tendo esse presente, que é essa nova unidade de saúde, parece um pequeno hospital. E além disso, as obras que estão acontecendo na nossa comunidade. Nunca, em uma só gestão, aconteceu tantas obras como estão acontecendo nesse momento aqui na comunidade de Cana Fístula. O nosso prefeito está com muitas obras, e aqui a comunidade, que é um berço cultural da cultura, faz com que a gente, a comunidade volte a ter aquela estima elevada que tinha antes na gestão dele. Então a gente está muito feliz, a comunidade está agradecendo muito, muita gratidão ao nosso prefeito Luciano Barbosa, e é isso aí, a minha cidade voltou a crescer. Arapiraca, 97 anos. Minha cidade voltou a crescer.